Todo aquele que acreditar No poder da palavra divina E construir seu castelo na rocha Obedecendo o que Deus determina Pois embaixo da destra do par A semente do mal nem germina Sua vida será transformada O Senhor faz a sua morada Onde a fé e o amor predomina Sim, eu digo sim Meu coração quero purificar Pra receber o Espírito Santo Somente sim e de sempre cantar Sim, eu digo sim Deus faça em mim uma nova pessoa Com coração que ama e perdoa Meu Deus eu quero pra sempre te amar Como aquele que serve a Jesus É feliz em poder declarar Que suas mãos têm poder infinito Cheias de bênção a te esperar Não perca tempo e venha pra luz Sua vida vai modificar Em Jesus Cristo você se refaz O mundo inteiro não te dá paz Que só em Deus você vai encontrar Sim, eu digo sim Meu coração quero purificar Pra receber o Espírito Santo Somente sim e de sempre cantar Sim, eu digo sim Deus faça em mim uma nova pessoa Com coração que ama e perdoa Meu Deus eu quero pra sempre te amar Música Música Coisa linda é quando a gente pode ver no frente De cabeça erguida Mesmo que o céu se escureça Mesmo que o céu se escureça E tudo pareça Não tem mais saída Coisa linda é quando a gente pode ver no frente A Deus dando glória Na alegria Na alegria ou na tristeza Porque tem certeza Na sua vitória Pode vir as lutas Ou duras provas Que ele está de pé Nada neste mundo Nem vou segundo a bala Toda fé Jamais que entrega Vive o que prega Em tudo é fiel Pois é luz do mundo E a sal da terra É cidadão do céu Coisa linda é quando a gente pode ouvir no frente Dizer obrigado Mesmo quando está sofrendo Ou quando está sendo O seu Deus trovado Coisa linda é quando a gente Da boca de um crente Uma vez só eu vi Mesmo quando no caminho Pedra de espelho Deus deve infelir Pode vir as lutas Ou duras provas Que ele está de pé Nada neste mundo Nem vou segundo a bala Toda fé Jamais que entrega Vive o que prega Em tudo é fiel Pois é luz do mundo E a sal da terra É cidadão do céu Pois é luz do mundo E a sal da terra É cidadão do céu Tão infeliz Andei no mundo Sem saber pra onde ir Meu sofrimento era profundo Por andar daqui pra ali O meu Jesus agora achou-me Que prazer estou sentindo Meu caminho ele mostrou-me Junto dele eu vou seguindo Meu caminho ele mostrou-me Junto dele eu vou seguindo Meu coração cheio de luz Agora está vivendo bem Porque achei o meu Jesus Porque achei o meu Jesus E ele me achou também Não vivo mais vagando ao léu Por este mundo de ornou Jesus me guia para o céu No teu caminho de amor Jesus me guia para o céu No teu caminho de amor Ao entregar a minha vida Para Jesus meu salvador Na minha alma como vida Veio a paz do meu Senhor Na ilusão não vivo mais Meu coração modificou Jesus me guia para o céu Jesus me guia para o céu No teu caminho de amor Jesus me guia para o céu 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 E se há um homem de Jerusalém Para Jericó No meio do caminho Foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote Que estava passando Desde aquele homem Ele desviou Levita se aproximava Vendo um homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Acolhia as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Queria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou E se há um homem De Jerusalém Para Jericó No meio do caminho Foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote Mas um sacerdote Que estava passando Desde aquele homem Ele desviou Levita se aproximando Levita se aproximava De um homem caindo na estrada Para o outro lado Para o outro lado Para o outro lado passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Pegou-lhe as feridas E aquele homem curou E aquele homem curou Mas um samaritano E aquele homem curou E aquele homem curou E aquele homem salvou E aquele homem curou E aquele homem curou Tomás Dar parte E aquele homem curou Eu Tenho Prazer Descanso por todos os dias Salvo em Cristo um filho me tornei E servirei com muito amor O meu louvor só a Ti eu darei Pois eu nasci pra louvar o Senhor Contemplando com os olhos da fé Posso ver guardada no céu Tão linda a tornada, brilhando A coroa, cor fiel Não quero saber e ter a ilusão Que em meu coração já fez moradia Eu sempre sofria de dor tão cruel Triste solidão não tinha alegria Serei fiel e no céu chegarei Lá entrarei com glória e louvor A linda coroa que está preparada Eu receberei das mãos do Senhor Contemplando com os olhos da fé Posso ver guardada no céu Tão linda a tornada, brilhando A coroa, cor fiel A coroa, 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 coroa E em minha casa Não quero saber, eu sei, não sei Mas eu sei se que eu vou deixar Obrigado.